E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Nós estamos iniciando mais um episódio da série dos colonos, que não tá tão colonos assim, né? Tá mais colono, mano, porque só tá eu aqui ultimamente. Bom, rapaziada, de novo, tá só lamento idiô aqui. Eu terminei de plantar meus campos, eu só plantei dois campos, viu galera? Eu não vou plantar os três campos, não. Quatro, né? Na verdade, dessa vez não, cara. Eu vou deixar essa safra aqui, esses dois campos aqui, parados mesmo. Os dois campos, por sinal, que estão de aluguel, né? Eu vou deixar eles parados aí e eu vou focar um pouquinho na minha fazenda, né? Eu decidi que eu vou vender aquela silagem, mesmo com esse preço aí, porque eu quero botar dinheiro aqui pra dentro, gente. Sinceramente, só lamento por isso, cara. Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer a compra de uma pá carregadeira cabulosa e vamos começar a trabalhar com a silagem. Tomara que dê certo da gente carregar essa silagem no nosso Mercedão 11 triste e se não der, ferrou, mano. Fora brincadeira aí, deu uma complicada. Deixa eu só esvaziar esse tanque de herbicida aqui na nossa fábrica de sementes. Ela já vai esvaziando, tá vendo? Que legal. Pronto, vai sumir daqui a pouquinho, mano. Um, dois, três e sumiu. Já era, tá abastecido. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Bom, temos 3 mil litros de herbicida, fertilizante tá zerado. Vamos trazer um pouquinho pra cá daqui a pouco. A gente carrega no bag ali. A gente vem descarregar aqui. E vamos comprar nossa pá carregadeira logo, velho. Deixa eu comprar ela, senão eu vou ficar enrolando e vou esquecer de comprar a bichona, bicho. Tô ferrado, galera. Já vou adiantando pra vocês. Eu tô na roça, a gente vai ter que carregar essa silagem toda usando a pá carregadeira. Não é algo fácil, não é algo legal, não é algo divertido, mano. Mentira, as primeiras pasadas ali realmente é gostoso. Depois já dá uma apertada. Vou pegar uns pneuzão do que, mano, com a bichona? Michelin, Trioborgen. Tem um Trioborgen que é maiorzinho, né, cara? Nossa, essa roda dupla estreita é muito feia, cara. Olha só, mano. Não é muito feia. Eu vou pegar ela padrão, sem filipagem nenhuma, normal, sem problema algum. Compre ela aqui. E eu acho que ela é bom que ela vai servir pra mais coisas, viu? Até pra calcar essas coisas aqui. Fica legal da gente trazer e estocar pra cá. Tá, vamos comprar também a nossa caçamba de elevação alta, que eu acho que é a única que tem. Mentira, temos uma pra silagem que pega 5 mil litros. Calma lá, é essa mesmo. Compra ela aí. Ela pega 2 litros a mais do que a pá, viu, galera? Então, vale a pena comprar esforcada pra silagem. Se bobear, isso aqui é até um mode meu que eu tenho aqui. Eu não tenho certeza, não, cara. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Vamos lá na loja? Que eu quero ver onde tá a bichona, velho. Vem aqui. Aí. É uma pena que a gente agora ficou um pouquinho mais distante do 3,5 kg, né? Mas é o que vocês pensam, cara. A gente vai começar a trabalhar com essa silagem. A gente vai ganhar uma grana. E provavelmente no próximo episódio aqui a gente já aparece com o nosso novo caminhão. Eu não sei, galera, se eu vou pegar o 3,5 kg. Eu tô considerando fortemente colocar alguns caminhões aqui no servidor pra gente. Diferenciado, sem ser o 3,5 kg, né? O 3,5 kg já apareceu. E trazer ele aqui pra nós, cara. Vai ser legal, mano. Outra coisa que eu tô pensando sinceramente em fazer, cara. Mas eu tô pensando sério, seríssimo em fazer, cara. É comprar esse biogás, velho. Ele custa 176 mil. Eu tô achando muito que eu vou comprar ele. Que ele paga, mano, super, super, super bem ali a silagem, cara. Tipo, silagem hipervalorizada lá. Então a gente consegue ganhar uma grana boa. Qual que é o problema? Conforme a gente for vendendo, ele vai meio que enchendo a moega dele. E ele precisa ir esvaziando, né? Então isso aí é um pequeno problema. Mas, gente, quer saber, mano? Vamos fazer o seguinte, eu tenho alguns grãos estocados aqui. Eu vou fazer a venda deles e eu vou comprar esse biogás, cara. E eu vou comprar esse biogás e a gente vai vender toda a nossa silagem lá, velho. Só vamos. Galera, pronto. Vendi um pouco dos grãos que a gente tinha. Fiz uma limpa aqui no nosso silo, cara. O Bazucone e o Mercedon comeram no 12, cara. O Mercedon tá até aqui. E eu não sei se vocês estão sentindo falta de alguma coisa. Eu acabei tendo que vender a nossa 15,50 também pra completar o valor aqui, pra completar a gasosa ali, pra gente conseguir juntar a grana suficiente pra poder comprar o biogás, né? Então, galera, como a gente já tem a 27,99 e tem a 59, acabei vendendo a nossa 15,50, né? Logo mais a 59 vai ser uma máquina que também vai embora pra dar em lugar a outra colhedeira, né? Provavelmente daqui a um pouquinho aí ela já deve tá saindo pra vir uma brutinha um pouquinho maior, né? Vamos lá, vamos comprar o nosso biogás agora? A gente abre aqui, aperta X, 176 mil. É nóis, que voa, Goiás. E tamo lá, mano. Voa lá, cara. Vou ir lá. Compramos biogás, mano. Biogás esse carinha que fica por aqui. Olha lá o bichão. Top da balada, né? É bom que se a gente quiser fazer silagem agora, a gente também pode usar os BGA's aqui do biogás, né? A gente pode acumular e vir aqui e descarregar, né? É algo bacana. Aqui é onde a gente vai descarregar, mano. Vamos tentar começar a carregar? Deixa eu posicionar o mercedão lá, que a gente vai precisar dele, velho. A silagem aqui no biogás, galera, acontece o seguinte. Quando a gente efetua a venda ali, ela não vai entrar o dinheiro no dia. Ela vai entrar somente quando virar o dia, né? O biogás ali serve pra várias coisas, cara. É bom que no biogás também a gente consegue a parte de fertilizante líquido, de biofertilizante. Então a gente pode economizar uma grana comprando fertilizante aí. Talvez esse biofertilizante sirva até pra gente colocar na nossa fábrica de adubo. De semente, aliás. Se servir, mano, ó. Tá 10. Olha lá, mano. Silagem zona. Tá pretona, cara. Fermentou a bichona. Vamos ver se já dá pra gente carregar ela. Olha o jundilizão aí, mano. Bonito, hein, velho. Que bichão aí. Tem que dar aquela elogiada ali, né, mano? Pra ele não quebrar. Opa. Tem que tirar ele daqui, viu, galera? Vou ter que arrumar esses barracões aqui, mano. Pra caber esse tandem, mano. O tandem é grande, hein, bicho? Não cabe em outro lugar, não, cara. O tandemzão ficou gigantesco, mano. Isso aqui é só o de 22 linhas, hein, galera? Imagina se a gente tivesse feito o de 30, mano. Tem um tandemzinho de 30 aqui. O bicho é cabuloso, mano. Bora lá, velho. Minha nossa, cara. É, mano. Fica meio estranho, né? Quadradão o bagulho. Olha lá, Minecraft aqui, o carregamento. Ok, né? Sem problemas. O negócio é carregar, velho. Se tá ficando quadrado, redondo, bonito, feio aqui, não me importa, mano. Uh, galera, agora vem a hora da verdade, mano. Será que vai dar pra colocar aqui, velho? Deu certo, mano. Aí sim, cara. Vamos carregar o mercedão. Bora. Vamos carregar o mercedão e a gente vai lá fazer a venda, velho. Vamos lá no biogás fazer nosso primeiro puxizão. Vocês acham, galera, que isso aqui vai dar bastante dinheiro, mano? Comenta aí, deixa nos comentários aí quanto de grana você acha que a gente vai ganhar com o biogás, cara. Eu garanto pra vocês que a gente vai conseguir, mano, pagar boa parte das dívidas que a gente tem. A gente tem um pouquinho de grana emprestada lá no Carlão, lá no banco. Nosso queridão lá. E também queremos adquirir um pouco mais de maquinário aqui pra fazenda, né? Dar uma aumentada no nosso esquema aqui. Quem sabe um trator novo, quem sabe uma colhedeira nova, né? Se a silagem der essa dinheiro aí, mano, vai ser... Ó, o drin do drin, cara. Ah, adivinha, mano? Mercedão tá carregado. Dá partida no bichão e vamos partir, velho. Passar lona aí nesse negócio, né, cara? Silagem... Eu acho que isso aqui deve ser meio fedido, viu, galera, mano? A de cana, silagem de cana eu até conheço, cara. A de milho eu nunca vi, não. De cana tem fé de cachaça, mano. Fora a brincadeira. É um baita cheiro de cachaça da pomba, cara. É álcool, né, mano? Tipo, é cana fermentada, né? De milho eu não sei se tem cheiro de alguma coisa. Deve cheirar um pouco de álcool também, mano. Faz álcool de milho, né? Sei lá, como é que funciona essa parada aí. Mas vamos que vamos, mano. Vamos lá pro BGA. Eu só quero ver se a gente vai ter uma estrada que dá acesso pra lá também, né? Eu não sei se a gente vai ter um... Um caminho já feito. Se não tiver... Gorilão Terraplanagem já vai providenciar uma pra gente. Vamos naquele pique bonitão. Ó, dá pra fazer uma estrada ali no fundo desse bobe aí, ó. Vai passando ali naquelas montanhas ali e tudo mais. E a gente tem uma estradinha pra chegar lá. Entra por trás, né? Interessante. Eu acho que essa que a gente fez pra chegar lá no silo... Já deve chegar lá também, mano. Não faço ideia, né? Vamos embora. Acelerar o bichão. 30 por hora. 100% de uso do motor, mano. Tadinho, velho. 3,5 kg. Essas horas aqui a gente já tá ligado que ele ia estar voando baixo, né, rapaziada? 3,5 kg. Primeiro, era uma bombada no acelerador. Olha, cara, ó. Vum, mano. Vinha a pressão ali que vocês... Mano, o bagulho é louco. Parece um foguete, cara. Só que tem marcha ré, né, mano? Aquela coisa, né, velho? Olha lá, ó. Ah, não, mano. Vai fazer uma estrada aqui, hein? Oxe. Pera aí. Vai descolar uma estrada aqui pro fundo, galera. Vamos lá. Eu vou sair cruzando aqui. Onde que a gente vai fazer nossa estrada? Passa pelo trilho do trem. Não tem problema, né? Só um trilho do trem aí, né, mano? Pra quê, cara? Estradinha ali, ó. Facilitando a nossa vida, né, rapaziada? Tá ligado, né, mano? É bom quando a gente for... Também, se a gente for fazer mais silagem, a gente pode estocar aqui e, tipo, fazer a estradinha pra vir já direto pra cá, né? Eu acho que tá pra descarregar pela tampa traseira, mas vamos lá, mano. Pra galera que é mais nova no farm, acho que todo mundo já conhece, já tá ligado que é só descarregar a silagem aqui, mano. A gente vem aqui, papapuf, descarregou a silagem, ela vem subindo nessa balança e essa balança, ela vai até 50 mil. Na hora que chega nos 50 mil, ela trava e começa a descer. Não que ela chegue nos 50 mil e ela começa a descer, mas os 50 mil é o limite, né? Ela vai descendo, tipo, independente do quanto tiver aqui, né, mano? Acima de zero, ela começa a descer, no caso, né? Ela desce sei lá quantos por hora, não me lembro, mano. Mas tem um número X que ela vai descendo, conforme vai passando tempo, não sei se é minutos, hora. Enfim, se você acelerar o tempo aqui no farmingzão, botar, tipo, ele em 120 vezes, ele começa a descer. Quer ver? Deixa eu até habilitar o crescimento das plantas que a gente já trabalha em todas as áreas. E vocês vão ver. Tem 20... Ah, já tá descendo já, ó. Que maravilha. Já tá processando, ó. Top. Só que você imagina, mano, ela vai de 10 em 10, cara. Nesse tempinho todo. Imagina se eu venho aqui, mano, e quero vender, sei lá, 2 milhões de litros de silagem. Que é mais ou menos o que a gente tem estocado lá. Bicho, a gente leva uns 5, 6 dias pra vender tudo isso aqui, cara. Porque ele vai lá, processa, vai descendo. E vai indo assim, né? Mano, ele vai descarregando devagarinho. Vai dar certo, cara. Vou fazer a nossa estrada. A gente já passou com o Mercedão aqui, sabemos mais ou menos onde dá pra fazer estrada. Deixa eu abrir o famoso paisagismo. Vamos para o modo pintura. Eita. Vem aqui, cara. Vou fazer de areia mesmo, hein, mano. Não vou fazer tão grande assim, não, mano. Tão largona, não. Acho que nesse Sniper aqui tá bom. Deixa eu só ver aqui. É, só vim mais ou menos reto aqui e já era, cara. Já tem estradinha feita. Depois eu passo organizando ela, mano. Eu tenho um leve toque, galera. Então eu vou... Eu gosto de deixar a estradinha bonitinha, sabe? Tipo, ela bem organizadinha dos lados e tudo mais. Aqui tá meio torto, mano. Aí, beleza. Tem a estradinha passando aqui. Tem a linhazinha do trem. Enfim. O trem continua passando aqui do mesmo jeito, galera. Não tem como a gente parar esse trem. Aqui no canal a gente fez uma vez uma série tentando parar o trem, cara. E a gente descobriu que esse cara não para mais nem a pau, mano. Mais de jeito nenhum, velho. Você pode subir uma montanha na frente dele que a gente passa por dentro. Você pode parar um carro NPC que, tipo, que você bate com esse caminhão aqui, por exemplo. Mano, o caminhão capota e o carro continua do mesmo jeito. O trem passa por dentro. Não sei. A Giants fez um bagulho meio impossível de parar. Já tentando travar ele com madeira também. A madeira, ele levanta tudo e faz vral, mano. Tipo assim, a madeira vai parar no espaço. Mas um bagulho bem louco, cara. A gente nunca... Não conseguiu fazer essa parada do trem. Bom, galera. Deixa eu aproveitar o gancho desse vídeo aí. Fazer o seguinte. Já deixa o likezão no vídeo, mano. Não esqueça de deixar o like, hein, mano. Likezão é importante pra caramba, cara. Se inscreve no canal aí também se você não é inscrito. Se você quiser se tornar um membro também. Poxa, pau aí que você ajuda bastante a gente. Tem aí no botãozinho que seja membro. Você pode conferir como é que você... Enfim, suas regalias. Mas vamos lá. Farmingzão hoje. Pra galera que acompanhou a live que a gente abriu aqui no YouTube um pouco mais cedo. Tava falando um pouquinho sobre a nova DLC que vai lançar, né? Se você quiser acompanhar essa DLC, eu vou postar um vídeo mais tarde aqui no canal. Se der tempo, eu vou postar amanhã às 8 da manhã. E a gente vai ter três vídeos amanhã. Falando um pouquinho sobre ela, trazendo um pouquinho dos vídeos, uns pontos legais. É uma DLC bem interessante, viu, galera? É uma DLC tipo no estilo da Platinum. É uma grande DLC. Isso aí eu vou dar um spoiler aí pra vocês. Mas se vocês quiserem acompanhar um pouco mais sobre ela, tem um trailerzão lá no canal da Giant. Vocês podem ir lá conferir. Ou vocês também podem aguardar sair o vídeo aqui no canal, mano. Fechou? Então, confira aí que ele vai estar bem legal, mano. Vou tentar trazer alguns pontos do que vai ter na nova DLC. os veículos e tudo mais, fechou? Tamo junto, galera, mano. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se inscreve aí, ó, no canal secundário. Tá passando aí na tela, nesse cantinho. Aqui assim. Opa, fez quem vira minha mão, mano. Vai estar passando nesse cantinho. Clica aí no botão de se inscrever. Mete ficha. E tamo junto, rapaziada. Nós que voa. Família Total Games. Falou, mano.